Dom Móssir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, metropolita da província eclesiástica, entregou o báculo a Dom Valdir Mamet. Passar para ele o báculo pastoral, que é o símbolo da sua missão como pastor aqui nessa igreja particular. Dom Valdir Mamet toma posse como terceiro bispo da história da Diocese de Catanduva, uma diocese jovem que começou no ano 2000. Me sinto muito apoiado pelos ministros ordenados, pelo povo de Deus em geral, a oração certamente da comunidade me sustentará. Ele recebe uma igreja em expansão, um povo muito acolhedor, com várias pastorais crescendo. Nós em Brasília tivemos a alegria de contar com o Dom Valdir primeiramente como padre ao longo de muitos anos e agora por seis anos como nosso bispo auxiliar. Dom Mamet vem integrar então não só a província, mas também o subregional, o RP2, e da qual pertencem as dioceses de São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva, Votuporanga e Jales. Eu gostaria de destacar que Dom Valdir Mamet, ele é doutor em direito canônico e nós precisávamos muito no noroeste do estado de São Paulo de um bispo que tivesse esta especialização. Os grandes desafios que nós temos no mundo urbano com todas as suas realidades também específicas no campo rural. Então unificar esforços, isso que significa para nós a vinda então de Dom Valdir. Sempre há essa esperança de que integrando as nossas forças podemos contribuir mais com a Igreja de Jesus Cristo. Conheço o Dom Valdir, porque eu trabalhei lá em Goiás, em Formosa, né? Quando ele foi nomeado bispo auxiliar de Brasília, eu pude acompanhar, somos amigos. É com grande alegria que acolhemos esse novo irmão, esse novo amigo, Dom Valdir, que vem ajudar no governo pastoral da nossa região. Dom João Mamet, bispo de Umarama, é amigo de Dom Valdir e diz com bom humor da coincidência do sobrenome Mamet. Todo mundo pensa, né? Por causa do nome Mamet. Sabe que no dia que ele foi nomeado, eu falei assim para ele, olha, no nosso primeiro encontro você traga a sua lança, porque desse encontro vai sobrar só um. Mamet sou eu e não admito outro. Eu falei, não, não vai ter combate porque eu vou renunciar. Eu falei, você Dom Valdir. Paulo Júnior para o JCTV. Tchau, tchau.